Fala galera do Tudo Gostoso, eu sou o Gabriel Frazão e trago pra vocês hoje um prato que eu gosto muito de fazer, de comer e que é muito gostoso, lentilha à moda árabe. Uma receita simples, saborosa, que dá pra fazer pra família toda, rende bem e tem aquele gostinho de comida feita em casa, sabe? Eu vou começar refogando uma cebola em óleo bem quente, mexendo sempre até ela ficar com a cor caramelizada, mas sem queimar, então fica de olho. Quando a cebola estiver nesse ponto aqui, eu adiciono a lentilha Camil, que já vem lavada, muito prático, né? Aí é só refogar um pouco, acrescentar água e cozinhar em fogo baixo. Aliás, a Camil tem várias opções de grãos pra você montar o seu planejamento alimentar e diversificar o seu cardápio. Eu escolhi a lentilha, porque amo o sabor. Além dela ser super versátil, combina muito bem com o arroz quentinho e também é muito nutritiva, porque é rica em vitaminas e ferro. Quando ela estiver al dente, com mais ou menos depois de 20 minutos cozinhando, a gente adiciona o arroz, o cominho e o sal. Assim que o arroz cozinhar, é só reservar na panela mesmo, deixando ele ainda um pouquinho úmido. E aí a gente vai partir pras cebolas crocantes pra dar aquele toque árabe especial. E pra deixar elas bem sequinhas, vou passar duas cebolas e um pouquinho de farinha e fritar em óleo bem quente, pra ficar com uma cor bem bonita, deixando o nosso prato irresistível. E pra finalizar, um pouco dessa maravilha de cebola fritinha por cima e o nosso prato tá pronto. Diz aí se não é uma opção rápida, saborosa e muito fácil pra fugir um pouco daquela tradicional sopa ou salada de lentilha. Essa é uma ótima opção pra você preparar pro cardápio da família, rende bastante e olha, tem um gostinho de comida de verdade. Então aproveita que é o início de mês, momento de abastecer a dispensa e não deixa de conferir o portfólio completo de grãos que a Camil tem. Vai muito além do arroz e feijão. Tem grão de bico, soja, ervilha, dá pra você usar sua criatividade e fazer pratos incríveis. E não esquece de me contar aqui nos comentários o que você achou dessa receita. Eu vou ficar esperando, hein? Eu fico por aqui e já já nos vemos pra mais comida de casa. Fui! E aí E aí E aí